E aí, gente linda, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra dividir mais um recebidos. Dessa vez é de um site da China que se chama Gamice, eu não sei se se pronuncia assim, mas enfim, né? Eu vou deixar ele aqui na descrição e na tela pra vocês, tá bom? E eles me mandaram algumas coisinhas, eu que escolhi, amei tudo, né? É muito legal quando você compra e é realmente aquilo da foto, né? A gente não se engana. Então eu vou mostrar tudo pra vocês e bora lá! Então vamos lá, eu já deixei mais ou menos aberto pra poder não ficar fazendo aquela barulheira toda no vídeo. Então veio esse pacotinho e esse pacotão. Olha só! Olha, vem tudo assim empacotadinho, tá vendo? Então eu gostei bastante, não vem muito jogado, né? Só na embalagem. E a primeira coisa é essa bolsa. Gente, pelo amor de Deus, eu tô apaixonada, sério. E o material dela é muito bom, é tipo um corinho mesmo, sabe? É grosso, olha só. Por dentro ela é toda forrada, não sei se vocês vão conseguir ver daí. E sério, eu amei, achei muito linda. Tem esse bolso aqui do lado de fora, ó. Ela é bem grandona dentro, não sei se vocês estão vendo. E amei, gente, sério. De verdade. Eu tava doida por uma bolsa preta assim, porque eu não tenho. E, nossa, vou usar demais. E aí não é só essa bolsa, porque na verdade essa bolsa é um kit. Então vem ela, vem uma carteirinha assim, ó. Olha só que legal. De mãozinha assim. Eu achei bem legal, ela também é toda forradinha dentro, olha só. E aí veio essa outra bolsinha também. Eu tava tentando botar aqui pra poder mostrar pra vocês, mas enfim, dá pra entender, né? Aí eu vou enfiar outra parte aqui e vou amarrar. E é aquelas bolsas assim, ó, mais compridinhas. Olha que amorzinho, gente, eu amei. Olha só, ela também é toda forradinha dentro, ó. Todas elas são bem forradas, tá vendo? Bem fortes. Olha só, o material é bem forte. E eu amei. E aí, por último, vem esse porta-cartãozinho. Olha só que amor. E aí é só você colocar seus cartões aqui, ó. Em baixa divisória, tá vendo? Olha só. Então vem esse porta-cartão, a bolsinha, essa carteirinha e a bolsa maior. Então, gente, sério, vale muito a pena. O link desse kit vai estar aqui embaixo na descrição, tá bom? É só vocês clicarem e comprarem. Uma coisa eu posso dizer, gente. Uma das coisas que a gente acaba desistindo de comprar em site da China é a demora, né, da entrega. E sério, esse site é muito mais rápido do que os outros. Geralmente, quando a gente compra, a gente demora uns 3 a 4 meses, né? E esse chegou em 52 dias. Então, assim, o método deles mesmo de entrega, tá bom? Chegou em 52 dias, ou seja, um mês e pouquinho, quase dois meses. Eu acho muito rápido por uma distância tão grande. E eu adorei, porque os produtos são iguais os da foto. Então, assim, isso também é um ponto muito positivo. Mas vamos lá pro próximo produto, né, que eu falo demais. Olha que bolsa linda. Ela é um pouco parecida também com esse outro kit que eu mostrei pra vocês. Tão um pouco amassadinha assim, porque vem na sacola, né? Mas depois sai. Olha só que coisa linda, 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 linda. Ela é assim mesmo, tá, gente? Ela é diferente. E eu amei. Desde a hora que eu vi no site, eu já gostei. Dentro vem tipo essa bolsinha, né? Tipo uma necessaire. Olha só que gracinha de fechecler. Ela é toda forradinha dentro também. A bolsa também. E ela vem com uma cordinha, ou seja, se eu também quiser fazer ela de bolsinha, pode fazer. E se não quiser, usa como necessaire. Tá bom? E dentro veio essa outra bolsinha, gente. Sério, que gracinha, meu Deus. Olha que fofa. Muito fofinha, né? Uma bolsinha assim. E olha só, ela é de fechinho, ó. Desse fechinho. Aí é só, né? Clicar aqui no outro. E pronto. Olha que fofinha. Então veio ela, a estilo necessaire e a bolsa mesmo em si. Tá bom? Amei, gente. Todos os links vão estar aqui na descrição. Agora eu vou pro pacotinho menor, gente. E aqui vieram três coisas. A primeira foi um relógio pro Felipe. Olha que coisa mais linda. Olha. O Felipe nem é de usar relógio, mas ele amou. Eu achei muito linda. Tipo corinho mesmo, olha só. E eu amei a tela. É que tá dando coisa, ó. Olha que lindo. Eu amei essa tela. Achei muito bonito. Achei bem chique. Gostei mesmo. E o meu é branco. Então é igual do Felipe, só que o dele é preto e não é branco. Olha só que lindo. Amei, 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 amei. Então eu peguei o preto pro Felipe e o branco pra mim. Eu achei muito lindo. E vocês? Eu adorei. E por último, gente, eu peguei um kit de pincéis que, sem sacanagem, vocês vão ficar chocados. Olha a beleza desses pincéis. Sério. Vou pegar e mostrar pra vocês na mão. Olha só. Veio vários. É... Detalhes o pincel. Gente, sério. Olha isso. É igual um mármore. Aqui ele é rose gold. E o pincel mesmo, assim, as cerdas são muito macias. Sem sacanagem. Então olha só. Vieram vários, ó. Vieram vários de pele. Mais esse aqui que eu abri pra vocês verem. E vieram vários assim, ó. De olho. Acho que é de olho, de boca, né? Enfim. E, sério, gente. Eu amei demais. Deixa eu segurar assim pra vocês verem. Olha só. Que coisa linda. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu já amei. Já vou sair o quê? Com a minha bolsa aqui, ó. Eu cheguei até a pensar que talvez não fosse tão bom o pincel. Que talvez fosse só bonito. Mas ele é bonito e bom. Então, assim, vale a pena. Eu gostei de tudo. O relógio tá funcionando. Tá tudo direitinho. A bolsa é igual tá na foto. Então, assim, vale a pena. Os preços são maravilhosos. De verdade. Vale muito a pena comprar, tá bom? Vou deixar aqui embaixo o link da loja. E todos os links de cada produto, tá bom? Então é isso, gente. Se inscrevam no canal. Me sigam lá no Instagram que eu vou postar umas fotinhas com as coisas. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.